Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tudo bem. Então tudo bem pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço meu cuscuz rápido e eu não tenho a cuscuzeira, a panela que é própria para fazer cuscuz, mas eu dou um jeitinho aqui e sai o cuscuz a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, aí vocês seguem o passo a passo, mas antes eu quero pedir para vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e deixa o seu joinha e se você gostar do vídeo e comenta também como que você faz se você tem a cuscuz, porque eu não encontrei até agora para comprar não, mas eu faço assim improvisado e dá certo também. Então vamos lá ao passo a passo. Vou mostrar então para vocês como que eu vou fazer meu cuscuz do meu jeito, não sei se vocês fazem assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Ó, aqui eu tenho essa quantidade de fubaco, vou colocar aqui na vasilha, aí eu vou colocar um pouquinho só de sal, não vai ficar muito salgado, cada um tem um jeito de fazer. Vou misturar o sal primeiro, para depois eu moiar, né? A água, a quantidade de água, não importa porque a quantidade de água vai ser, é só para amedecer o fubaco. Eu vou pôr na água, vou vendo até dar o ponto, não pode ser muita água. Vou moiar aqui e já volto. Ó, para você ver quando a água, quando a massa está boa, é quando você fazer assim ela ficar o pelotinho, daí a massa está boa. Então enquanto isso ela descansa aqui, ela vai inchar um pouquinho, né? Enquanto isso eu vou ralar o queijo para pôr no meio. Aqui ainda tem bastante queijo, porque vocês viram que eu, para quem acompanha eu e já sabe que eu comprei um monte de queijo. Aí, tem bastante queijo, daí eu vou aproveitar, ralar um pouco dele para não pôr no meio. É uma delícia. Ó, para vocês verem, vai ficar aparecendo um cubinho. Ó, vou ralar uma quantidadinha boa para pôr no meio. Acho que só essa quantidade aqui já dá. Ó, para vocês verem, essa quantidade aqui. Agora eu pego, eu deixo aqui o queijo aqui do lado, vou pegar o cubaco que está reservado, molhado já, e vou colocar esse queijo aqui. Ó, coloquei o queijo cortado assim, raladinho, e vou misturar. Eu não tenho a cuscozeira, pessoal, mas eu fiz uma coisa improvisada aqui, que aqui sempre a gente improvisa alguma coisa, não é passar a vontade de comer as coisas, não passa. Se você não tem também, você pode fazer desse tipo aqui, tá? Aí, você vai pegar o escorredor de macarrão, escorredor, né? E você vai colocar aqui no escorredor. Eu não tenho a cuscozeira, vocês sabem, né? Então, coloco aqui, ó, coloquei aqui, eu vou esparramar devagarzinho aqui para ele não, para ele não vazar, né? Ó, para vocês verem, bem esparramadinho aqui, não derrama. Vai ficar bem arrumadinho aqui. E aqui, vou mostrar para vocês. Ó, você vai pegar uma quantidade de água, vai pôr aqui mais ou menos uns dois copos, né? Não pode ser tanto. Aqui no fogo, vão acender o fogo, né? Aí, vão colocar aqui, e colocar isso daqui, aqui em cima. O vapor dele é que faz, né? A panela fosse um pouquinho maior, era melhor ainda, mas só que a outra panela minha, que eu tenho mais grande, ela fica muito lá no fundo, daí eu coloquei assim para vocês verem, tá? Agora, você vai deixar aqui, fervendo, tampadinho aqui, para abafar ela. E o suor da água que vai esquentar ali, vai preparar o cuscuz. Aí, a hora que estiver pronta, eu mostro para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou ver se está bom já, porque pelo jeito já está bom, vou desligar, vou ver. Se você quiser pôr em uma panela maior, pode pôr, mas está quente. Deixa eu pegar um papel aqui, para não queimar a mão. Ó, já está bom, ó. Já está bem maciozinho. Agora, eu vou esperar esfriar, depois eu mostro para vocês, tá bom? Ó, eu já coloquei aqui no prato, ó, como que ficou. Ele ficou bem maciozinho, ó, uma delícia. Agora é só comer, ó, fica bem molhadinho. Ah, eu estou com vontade de comer com ketchup, é, com, como diz, com patê também, é bem gostosinho. Ó, para vocês verem, ficou bem delicioso. É, o queijo sumiu do meio, do meio, que, do meio, que, mas é uma delícia. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, comenta aí como que você faz, é, se você tem a cuscuzeira, e se você sabe em que loja que é fácil de encontrar a vazia própria para fazer o cuscuz, deixa aí no comentário para mim. É, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com seus amigos aí. Beijo, até o próximo vídeo. Ah, é, falando para vocês, se você não tem a cuscuzeira, qualquer coisa serve, né? Essa minha vasilha de escorredor aqui já serviu para fazer o cuscuz. Então, é isso, beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.